Igão e Vilela, vocês abririam a caixa preta pra dizer quanto fatura um podcast mensalmente no YouTube? Não, não. O Flow fala, tem um monte de entrevista do Flow, eles falando o valor, é só pegar lá. Quanto que o Flow fatura, né? Eles falaram já. Isso é o Flow, não é o PodPay e a gente. É muito menos. Não lembro pra que eu fui perguntar. Acho que foi em casa, meu pai. Ou meu tio. Quanto você ganha? O que, vai pagar as contas? Quer pagar as contas? Mesma coisa. As contas eu ganho. Às vezes a galera quer saber de curioso mesmo ou tipo, só vai embarcar nessa se ganhar bem. Aí já começa errado, né? Começa errado. E já teve gente que me procurou querendo saber isso de grana pra saber se começava o projeto. Falei, cara, se você for começar pensando na grana, nem começa, velho. Porque você vai se decepcionar, né? Porque, cara, a gente tá falando de podcast que já estão já estão estabelecidos. Se começar um novo, vai demorar um tempo. Até pra monetizar, pra não sei o quê. Então não tem que ter essa coisa na cabeça, não, cara. Demora, mano. Demora. E se você entrar preocupado com a grana, as primeiras três lives que você fizer e não deu grana, você vai ficar puto. É? Pagando funcionário, pagando... Trabalhando pra caralho. Calma, né, rapaziada? Mano, acho que uma das coisas que nós acertamos foi o timing da parada. Também acho. Eu acho que... Eu ainda entrei depois de vocês ainda. Eu tava quando a portinha tava fechando. Sabe aquele negócio do Indiana Jones quando eu tava achando e ele vai escorregando por baixo? Cara, passa de skate com a porta fechada. Ainda fica o chapéu lá, ele pega assim. Eu fui... Eu acho que é isso, cara. Porque agora, que entrar agora, é uma concorrência absurda de... Agora, quantos podcasts surgiram nos últimos dois meses, cara? De sucesso, né? Não, não, não. Tô falando de podcast. Sem sucesso ou não, mas... Ah, tá. Duzentos, vai. Nossa. Ou mais. Nossa. Canal de corte agora é... É mato. É mato. É mato. Quantos e-mails você recebe de gente pedindo pra fazer canal de corte? Ah, todo dia. Então. DM. Mas quantos? É muito, cara. Mas nem respondo, né? Porque vai falar o quê? Caralho, irmão. Faz. A gente faz aquela regra que a gente combinou lá também. É 24 horas. Respeitando 24 horas, faz o podcast. E no mente. O quê? O cara colocando palavra na boca dos convidados. Ah, sim. Ventura me mandou um link e falou, velho, olha o que o cara escreveu. Derrubei oito. Acho que antes de ontem. A gente derrubou também uns aí, né? É, ontem... Ontem, antes de ontem, tava alucinante o negócio. Tava alucinante, cara. O do Ventura, o título era assim, comi uma puta e peguei DST. Ele não tinha nem comida puta e nem DST. É. Não, DST ele deve ter na vida. Mas não... Mas não falou no papo. Uma coisa é o cara saber da vida do Ventura e falar. Ele já teve DST, mas no papo ele não falou. Como que o cara coloca... Aí eu derrubei e o cara ficou puto e falou, ai, cara, eu fiquei emocionado pra ganhar mais clique. Falei, não, não faz mais, cara. Não faz mais. Porque se o cara faz isso, ele vai fazer coisa pior. Já teve o cara que veio brigar comigo, hein? Claro. Ah, eu sustento família, né? Como assim você vai... O flow deixa. Falei, então faz do flow. É. Caralho. Porra, você pode fazer na moralzinha porque eu tô te dando... Tô te dando tudo, filho. É. Você só corta, você vai ganhar uma grana sem fazer nada. Você escolhe uma frase pro título, uma frase pra thumb e posta. É. O material já tá gravado. Ah, mas tô te divulgando. Beleza, beleza. Tá propagando mesmo. É. Mas quem tá ganhando a grana é só você, papai. É. A gente nem coloca aquele negocinho pra dividir a grana. Tem como você ser coerente com as coisas tipo que o Vilela foi lá e falou. É. Porque, mano, às vezes, por exemplo, vai o Ice Blue lá. Ice Blue do Racionais, eu sei o que, o cara tem 50 anos. Ele vê que é algum corte. Nem vai saber. Postou lá falando Ice Blue, fala não sei o que, não sei o que lá de tal pessoa. Ele vai lá e fala assim, ah, porra, foi lá numa boa vontade nos meninos, os caras faz isso. Toma no cu, não vai mais ninguém. Ele nem vai saber que é um canal que não é de vocês, mano. Até a galera não se liga, faz tudo pelo clique, mano. A gente de má fé, te divulgando. Para, né, pai? É que no começo, quem fazia canal de corte era mais fã. Então os caras tinham uma preocupação. Hoje em dia é pela grana, cara. Então é um atrás do outro e um querendo fazer o mais sensacionalista que o outro. Acho que depois que o Flo falou assim, não, tem canal de corte que ganha 15 mil dólares. É. Bagunha assim, ele falou. Não, os caras falaram, mano, vou largar o Uber e vou fazer essa porra. É só pegar o que o Igão já fez e fazer de novo. É. Foi bem isso mesmo. Eu vi quando ele falou isso, falei, putz, cara, e é isso daí, é canal de corte. Ajuda, ajuda, mas, mano, se vocês andarem na linha é porque senão, mano, pelo amor de Deus. É. Eu já, ó, sério, já cheguei no mês e falei, mano, estamos tendo muita dor de cabeça, mano. Eu juro que eu estou pensando em parar. E não autorizar. Autorizar. Só que eu falei, mano, puta, é foda, né, mano? Querendo ou não, vira tipo uma pandemia, assim, de cortes meus, do Vilela, do Flo. Tá tudo quanto é lado. Tá tudo quanto é lado. Mas, mano, caralho, para de me dar dor de cabeça, irmão. É só não exagerar. Você só precisa ser sensato. É só não exagerar. É só não exagerar. É só não exagerar.